Por não ter ganhado a Six Invitational Nossa que pre-fire velho Nossa já tinha falado Ah já tinha? Mas você vai de qualquer jeito? Não é por aí cara Cadê? Cadê? Onde ele tá? Sabe por que? Tá na cozinha ainda, na boca, na boca de dúvida Pra esquerda Nossa Nossa Meu casal Meu casalzinho Não vai ter mais Nesk Cadê o ultimo? Construção Itachi Pera aí Itachi O outro tá meado Se morrer já era Você acha que eu vou morrer? Na moral Pra onde? Pra onde? Bacãozinho, bacãozinho, tá avançando Vamo a Command Vamo a Command Vamo a Command Vamo a Command Peguei a Thermite Peguei mais um Nossa, foco Neg concurso Peguei dentro daqui Vamo pra grandes Nos Ok vem, vem Pega um Ele tá me dando bomb Peguei mais um atras Tá muito cavalo, pega o highlight Pegou da cozinha? Não, peguei o do... Esqueci o nome aqui, dispensa Ninguém cozinha Beleza Beleza Tá bugou mano Toda hora pula essa porra velho Trollou Beleza Trollou Eu to mirando uma janela Mano, dá pra ensaguar e pegar esse cara Peguei um Mas deve ter saguão, não tem? Não, tem câmera da balcão do saguão Então olha aí, eu to indo lá Tô olhando Pode ver no nose Ah tem, 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 tem A esquerda, atrás da escada Nossa, olha a câmera Ele tá bem no pilar velho Tem sim, ele tava indo Na porta, derrubou, 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 derrubou Derrubou, derrubou, derrubou 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 E aqui na esquerda, Mago Tá ligado Tá caindo no primeiro balcão do Nota Muito miado, Mago Entrou, entrou, entrou o presidente Entrou o presidente Entrou o presidente Um de vida, um de vida A esquerda intacta Só a gente cair Cheguei Mais um Porra que coisa gostosa hein, amigos Que que você tem? Se cruzar, cruzar do meu do... Acho que tem que andar lá não, hein Tem? Eu quero que... Ou se ele saiu Prima do drone Sabia Boa Segura Onde? Onde? Tem essa Tá na cama, na cama, na cama Mas tem ligação Naquela cama lá onde? Fica deitado em mim, para O cara ta dronando ele Nossa Não foi isso, velho Como é que chegou ali tão rápido? Menos sério Os dois dronando Vamos puxar esse cara aqui Vai dronar no Alçapão Bora um, dois, três e Boa, bomba com a gente Quebrou a câmera A capela Só taca a escada ai Tô sendo amistado Caiu Caiu comigo Boa, boa Nossa sala drop É Nossa que balinha Tem um criança Ops Dois construção ele foda né É, não tenho certeza Se já tiver lá dentro é foda Tô embaixo Entrou Entrou Entrou, entrou Boa Qual escada? Acertou? É Dronei Peguei o drone A Ashe ta na porta ai A Ashe ta na porta ai Preso pra caralho aqui Cadê a minha? Tá Nossa gente tem gente pra caramba Tem garagem Tô vendo ali né É, não tem como perder não É só se Se o smoke morrer Ó Jogou uma câmera Uma Nas duas nades instantâneas velho É Graças a muito deus Olha a câmera Júlio Olha a câmera O montanha vai pra lá velho Ficou fodido mano Que que a gente pode fazer pra te ajudar Tem que jogar de dock nesse bomb velho Tem que ter cog aqui Eu não faço nada com essa arma Mas a gente precisa de C4 velho Isso é certo Ó a montanha ali Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Tem que voltar Peguei Peguei Nossa que valinha Municipal Tira a cara Tira a cara guys Tem um bug em cima ainda Como mano? Como ta acontecendo? Um deles vai ter que descer Um deles vai ter que descer São duas classes pra trocar Um lounge Ribana lounge O diretor Saiu Então rotaciona agora Rotaciona a garagem Deixa a escala do servidor Escala do servidor Ah não faz plantação Peguei plantando Peguei muito ruim velho Boa Lounge É o montanha e o outro Passou 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 Passou